Olha lá, aquele caminhão agora entrou, eu tô esperando pra carregar, ó. Os caras dão o número do Skell e o número do... do básculo, né, do... que vai te carregar. No caso, ali dentro, onde tá aquele caminhão, são três. Aí tem um, dois e três. Aí o cara fala, aquele cara tá no um. Ele vai carregar no um, olha lá, ó. Cair no assalto em cima da caçaba. Esse negócio rosa do lado esquerdo no chão aí, esse tambor, é um líquido que você passa ali, ele cai dentro da caçaba pra evitar de agarrar na caçaba. Eu vou entrar agora, agora sou eu o próximo.